Esta briga aconteceu na cidade de Ivaté. A polícia militar daquele município foi acionada para atender uma agressão entre dois irmãos. No local, os militares se depararam com um homem ferido, caído ao solo. Foi acionado uma ambulância do SAMU para atender o mesmo. Segundo parentes dos envolvidos, ele sofreu um golpe na cabeça, com um pedaço de madeira que foi apreendido pela polícia militar. A polícia militar recebeu um chamado de dois homens que estariam em vias de fato em determinado local. A equipe deslocou até lá, localizou um dos indivíduos feridos por uma madeira, fez um encaminhamento médico dele e deu voz de prisão para o agressor. Foi constatar que os dois seriam irmãos e teriam tido um desentendimento entre eles. A equipe da polícia militar, após receber informações sobre as características do agressor, uma equipe realizou patrulhamentos e conseguiu localizar o mesmo. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Icaraíma. Já a vítima foi levada para atendimento médico aqui em Humuarama, devido à gravidade do ferimento. Quando não chegou até a polícia, a informação, né, tenente, o porquê dessa briga? Não, não temos essa informação. Agora quanto ao pedaço de madeira ali, acabou sendo apreendido e tudo apresentado na polícia civil. Isso, foi, tanto o autor quanto o material apreendido foi colocado à disposição da justiça. Trente, ele sofreu um ferimento grave aí na cabeça e devido a esse ferimento grave, ele precisou de um atendimento aqui em Humuarama. Isso, foi encaminhado para cá devido ao centro médico aqui ser maior. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho